No Japão nós temos a terceira comunidade de brasileiros no exterior e no Brasil o Japão tem a primeira comunidade de descendentes de japoneses no exterior. Nós temos um comércio internacional extremamente intenso e, portanto, é um prazer poder explorar e foi um prazer poder explorar com o meu colega japonês as enormes possibilidades que se abrem para aprofundar ainda mais essas relações. Nós conversamos sobre muitos temas, desde questões políticas, como a situação na Ásia, a situação na América do Sul, questões relacionadas às Nações Unidas, ampliação do Conselho de Segurança, a reforma do Conselho de Segurança, falamos em termos bilaterais na vontade e eu transmiti ao meu colega japonês a vontade da presidenta Dilma Rousseff de visitar o Japão o mais rapidamente possível e eu devo dizer que, além disso, a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro Abe vão se encontrar em São Petersburgo durante a reunião do G20. Presidente, nós conversamos sobre a área de ciência e tecnologia, intensificação dessa nossa cooperação que cobre vários campos, um deles, sem dúvida nenhuma, o padrão nipo-brasileiro de TV digital, mas também nos referimos a áreas como biotecnologia, oceanografia, robótica, enfim, áreas de tecnologia de ponta, onde a cooperação entre os dois países pode e deve se aprofundar. Nós, além disso, cuidamos de temas tipicamente do relacionamento bilateral, como, por exemplo, o fato de que em 2015 vamos completar 120 anos do tratado de amizade, comércio e navegação entre os dois países, que foi o acordo que estabeleceu relações diplomáticas entre os dois países. E os dois concordamos em que essa data será marcada por atividades tanto no Brasil quanto no Japão para comemorar, mas não apenas comemorar, mas buscar novos meios de reforçar essa cooperação. Nós tivemos ocasião de assinar aqui um acordo sobre isenção de vistos diplomáticos e oficiais. E estamos ultimando outros acordos, especialmente na área de transferência de pessoas condenadas e cooperação jurídica em matéria civil. Eu agradeci ao meu colega japonês a decisão de abertura do mercado japonês à carne suína de Santa Catarina, que foi um passo importante para a nossa relação comercial. Ele me agradeceu pelas medidas que nós estamos tomando de normalização de importações de gêneros alimentícios vindo do Japão. E combinamos uma estreita troca de informações para permitir essa liberalização cada vez mais rápida. Eu manifestei ao meu colega o interesse na revogação da suspensão das importações japonesas de carne bovina termoprocessada no Brasil, já que o Brasil tem o nível mais baixo possível de risco para a doença da vaca louca. E o meu colega se prontificou a fazer o possível. Ele narrou os passos técnicos que estão sendo dados para a revogação dessa suspensão. Isso está em exame e se comprometeu a buscar uma solução o mais rápido possível. Mas, além disso, tratamos de temas que foram desde a cooperação espacial até a questão de energia nuclear. Enfim, vocês podem imaginar que, com uma relação tão rica quanto a que existe entre os dois países, o nosso tempo de conversa foi pouco para conseguir cobrir a agenda toda. E, durante o almoço, nós continuamos a tratar das várias questões. Eu, agora, gostaria de dar uma oportunidade do meu colega conversar com vocês. Por favor. Ministro Figueiredo, muito obrigado. Vou me permitir, então, fazer uns breves comentários. Na verdade, pessoalmente, é a primeira visita que eu tenho a oportunidade de realizar ao Brasil. E, nessa ocasião, realmente, tive o prazer de receber toda a atenção, todo o carinho, não só do ministro Figueiredo, como de todo o pessoal aqui do Ministério e do povo brasileiro, aos quais gostei de expressar toda a minha gratidão. O ministro Figueiredo mencionou, justamente, todo o amplo escopo de temas que tratamos de uma maneira franca e aberta entre nós, a respeito das relações entre os nossos dois países. Como o ministro bem mencionou, desde 2008, foram realizadas as comemorações do Centenário de Imigração Japonesa no Brasil e, para 2015, está agendada as comemorações dos 120 anos do tratado de cooperação, amizade e navegação entre os dois países. Somando-se a isto, a presença da comunidade nipo-brasileira em ambos os países fazem realmente que essa relação entre o Brasil e o Japão seja insubstituível. Relações essas que, nos últimos anos, estão vivenciando uma nova etapa no seu relacionamento, englobando áreas como a pesquisa espacial, oportunidades em novas áreas onde há o potencial para esta cooperação, por exemplo, na área tecnológica, na prospecção do pré-sal e em vários outros aspectos. E estamos de acordo em relação a intensificar as relações tecnológicas entre os dois países. Os nossos países também assinaram um acordo para a isenção de vistos em passaportes diplomáticos e oficiais e também estamos de acordo em relação à transferência de pessoas condenadas, que a saudamos bastante. E também estamos de acordo em relação ao programa Ciências Sem Fronteiras, quando o Japão estará recebendo cada vez mais estudantes brasileiros no Japão. As relações, então, não se limitarão somente a esses aspectos, abrangendo também áreas como a cultura e os esportes. Mesmo em termos de cultura e esportes, Bossa Nova e Samba estão profundamente arraigados no gosto japonês e aprendemos muito com os brasileiros. E recíproco também creio que é verdadeiro, porque, por exemplo, no caso do beisebol, os atletas brasileiros, muitos de origem japonesa, aprenderam muito com o beisebol japonês e vários aspectos da cultura estão presentes. Por exemplo, foi passado, por exemplo, que é um grande sucesso do anime, animação japonesa. Mencionamos também que, em 2014, será realizada a Copa do Mundo no Brasil e, em 2016, as Olimpíadas. Em 2022, terão uma série de eventos que comemorarão o bicentenário da independência e, de forma que, cada vez mais, os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. E, acreditamos, o caso do Japão, haverá realmente intercâmbio humano e cultural cada vez mais intenso entre eles. Este encontro com o meu colega brasileiro, acreditamos que será desejo para intensificar ainda mais estas relações entre os nossos dois países. Muito obrigado. Então, vamos, por favor, proceder às perguntas. Uma pergunta para o ministro Kishida. O senhor mencionou que as relações entre o Brasil e o Japão estão em uma nova etapa. O que é que o senhor esperaria para, por exemplo, daqui a uma década? Quais seriam as expectativas do ministro das relações do Japão para o futuro próximo? Primeiramente, ambos os países compartilham os mesmos valores em relação à democracia, em relação à busca da prosperidade global. E são também parceiros globais que atuam conjuntamente uma série de temas da comunidade internacional. E o Japão dispõe de tecnologias de vanguarda que estão sendo objeto de cooperação em diversos aspectos para o Brasil. E, inobstante, recentemente, nós temos vivenciado uma participação intensa dos brasileiros e nipro-brasileiros em um amplo espectro de atividades, incluindo cultura, esportes, artes. E a isso se soma ainda a proximidade de grandes eventos no Brasil, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E acreditamos, então, que as relações entre os nossos dois países se intensificaram cada vez mais. Acreditamos que, da mesma forma que a vastidão do território brasileiro, há um espaço imenso para o incremento das relações entre os dois países. E não só limitado aos nossos países, como, por exemplo, temos a possibilidade da cooperação Kipatiti, do Brasil e do Japão, cooperando juntos. E acredito que as novas tecnologias estarão, então, ainda ampliando ainda mais as fronteiras da cooperação entre os nossos dois países. É o que eu enxergo para o futuro próximo das relações entre o Brasil e o Japão. Boa tarde. Lisandra Paraguaçu, do Jornal Estado de São Paulo. A minha pergunta é para o chanceler japonês. O Brasil pretende levar para as Nações Unidas uma discussão sobre mudança na governança da internet e também nas telecomunicações, por conta da espionagem, dos sistemas de espionagem criados pelos Estados Unidos. O Japão também foi espionado, pelo que nós ficamos sabendo. Eu gostaria de saber se o governo japonês apoiaria uma mudança, essa mudança que o Brasil quer discutir nas Nações Unidas. O tema que a senhora propôs, de fato, estamos cientes que há um forte interesse em todo o mundo, inclusive no Brasil. O Japão entende que deve dedicar estreita atenção para os debates que estão a ser realizados para o tema e para os direcionamentos que eles devem tomar. O Japão, então, pretende acompanhar com atenção esses debates e o reconhecimento do diálogo que tem sido realizado e participar, então, com base nesse conhecimento dessas discussões. 日本のNHKの渡辺と申します。 My name is Shin Watanabe from NHK Japan Broadcasting Corporation. 岸田外務大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今回のこの会談におきまして、日本とブラジルの経済関係の強化について、いろいろお話しがあったと思いますけれども、ブラジルの市場をですね、現在どう評価されていて、それで、今後の…。 Eu acredito que houve, então, um debate bastante intenso entre os dois ministros a respeito das relações econômicas dos dois países e gostaria de saber, então, quais seriam os dias somente que o senhor espera destas relações? Pois não. Tradicionalmente, o Brasil e o Japão tiveram uma relação baseada na manufatura dos recursos naturais que o Brasil tinha. Então, é uma relação de cumprimentalidade entre a indústria e recursos. Agora, recentemente, o Brasil está experimentando um notável avanço em tecnologias de vanguarda, se tornando rapidamente um país de indústria forte. Isso, inclusive, na área da pressão, na área de biocombustíveis, na área da indústria aeronáutica, etc. De forma que, acreditamos que deva haver agora uma cooperação mútua, joint ventures e cooperação conjunta dos dois países em terceiros países. Há áreas nas quais eu tenho certeza que há um enorme leque de possibilidades. E eu entendo que os dois países devem estreitar as suas relações por este enfoque e acredito que isso seja perfeitamente possível. Eu gostaria de complementar o que foi dito pelo meu colega japonês e com o que eu estou completamente de acordo. Nós conversamos muito estreitamente sobre essas questões e temos um nível de coincidência extraordinário. E eu comentei com ele que, sem dúvida nenhuma, uma medida muito boa para esse futuro que nós queremos das relações econômicas e comerciais entre o Brasil e o Japão foi o fato de que o chamado grupo de notáveis, que são empresários, grandes empresários dos dois países, esse grupo se reuniu em agosto, último, e foram recebidos, inclusive, pela senhora presidenta da República. Uma das coisas que eu comentei com o meu colega japonês é que há empresas japonesas de grande importância, empresas relevantes nas suas áreas, empresas de ponta, que estão estabelecidas no Brasil. Mas nós gostaríamos de que houvesse mais empresas, que mais empresas japonesas viessem para o país e, com isso, contribuíssem para o desenvolvimento brasileiro. Nós temos expectativas de participação japonesa em várias áreas, especialmente na área de infraestrutura, e, com isso, abrir, sim, cada vez mais um leque de cooperação que seja condizente com o nível das nossas relações. Boa tarde. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta em duas, para os dois chanceleres. Os senhores fazem parte do Brasil e o Japão fazem parte do G4, tentando, se esforçando para reformar o Conselho de Segurança. E agora os Estados Unidos anunciam que, de fato, vai haver uma intervenção militar na Síria. Será que o Conselho de Segurança, do jeito que está, é inoperante, de forma completa? O que os senhores, por meio do G4 e até, de certa forma, como comunidade internacional, podem fazer para tentar impedir o agravamento da crise na Síria? E a segunda pergunta é em relação à Fukushima, usina de Fukushima. Quando houve lá os acidentes com vazamentos e explosões, o Brasil, com o então chanceler patriota, seguiu para lá, cooperando. Eu pergunto se, dessa vez, o Brasil também ofereceu apoio e, do lado japonês, aqui, o que a gente recebe de informações é que o Japão está em alerta, porque, diariamente, há informações de vazamentos de água contaminada. Aqueles produtos lá, que de lá saem, eles estão contaminados, as pessoas estão ameaçadas. Como é que o governo japonês está lidando com isso? Obrigada. Pois não, eu pediria, então, a oportunidade de responder para a senhora, em primeiro lugar. Começando, então, sobre a situação, envolvendo a Síria, o agravamento da situação. Acreditamos que o Japão entende que é de responsabilidade do regime Assad, que, justamente, não reflete sobre as vicissitudes causadas para questões humanitárias. Entendemos que devemos buscar, então, uma solução negociada, uma solução pacífica para o assunto. Em relação à participação das Nações Unidas, há uma delegação da ONU visitando o país e, pelo que sabemos, está sendo efetuada uma análise das informações portadas pela delegação. E a ideia nossa é acompanharmos esses esforços das Nações Unidas. Em relação à pergunta da senhora sobre a usina de Fukushima, quando, na ocorrência do terremoto na região nordeste do Japão, recebemos, realmente, manifestações e um apoio bastante intensos do povo brasileiro, gostaríamos, uma vez de mais, manifestar a nossa gratidão. E, de fato, a contaminação de águas nas proximidades da usina tem sido um desafio bastante sério. O Japão, em primeiro lugar, deve fazer um esforço para que haja total transparência, total conhecimento da situação para a comunidade internacional. Estamos trabalhando nesse sentido. Em relação às ações que estão sendo tomadas, Nós vamos fazer todo o atendimento cientes da responsabilidade que o Japão tem enquanto país. Esperamos continuar a contar com a compreensão do Brasil em relação às ações que estarão sendo tomadas. Eu vou me manifestar sobre a pergunta sobre a Síria. Não existe nenhuma dúvida de que o uso de armas químicas, por quem quer que seja, é intolerável. E o Brasil tem dito isso repetidamente. A situação atual é que existe um grupo, houve um grupo de peritos das Nações Unidas que foi ao terreno para avaliar os informes de utilização de armas químicas. Esse grupo visitou as áreas e agora estamos esperando o relatório desse grupo. Não há dúvida de que o Conselho de Segurança da ONU, nessa questão, ele se encontra, infelizmente, paralisado. E isso tem a ver com o tipo de reformas que nós queremos introduzir no funcionamento do Conselho. No caso sírio, não há solução militar possível para a crise. Terá que ser uma solução política e nós apoiamos fortemente a realização de uma segunda reunião em Genebra para buscar, pelo diálogo, pela negociação, uma solução para o conflito que, como eu disse, tem de ser uma solução política. Nós não podemos apoiar o uso da força sem uma autorização expressa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O uso da força nas relações internacionais está previsto como o último recurso e apenas em dois casos, no caso de autodefesa, conforme diz a carta da ONU, e no caso de uma determinação especial e específica, melhor dizendo, do Conselho de Segurança da ONU. Não é o que nós temos hoje em dia. Portanto, qualquer ação de uso da força feita fora desse quadro será para nós uma violação do direito internacional. Muito obrigado a todos e um bom dia.